Esse vídeo aqui é realmente interessante para quem quer de verdade ganhar dinheiro com avicultura seja galinha, seja codorna, seja qualquer ave que for se você não tem o seu objetivo pode pular o vídeo aqui eu só quero quem realmente tem esse objetivo e quem realmente quer fazer acontecer então veja esse vídeo até o final que eu não vou enfeitar eu não vou inventar a historinha aqui bonitinha eu vou passar para você realmente como é que você vai conseguir ganhar dinheiro com galinhas e não é história da carochinha, não é da boca para fora quer saber se eu estou falando a verdade ou não principalmente você que não me conhece acompanhe os nossos resultados veja nosso site, nossas redes sociais veja aquilo que a gente está fazendo pela avicultura no Brasil afora esse vídeo aqui é para você aqui vocês estão vendo algumas de nossas galinhas balão aqui tem um galo pescoço pelado que é polaco balão mas aqui tem a sertaneja balão e junto do polaco também tem a sertaneja tá bom que a gente está fazendo um cruzamento é isso aí a história para outro vídeo beleza? pessoal, nesse caso aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como foi que eu comecei a ganhar dinheiro com galinha como foi realmente que eu descobri a avicultura como foi que a avicultura mudou da água para o vinho a minha vida mas para isso eu tive que aprender muito tive que aprender muito das vezes na marra tive que aprender da pior forma possível e esse tipo de vídeo aqui que eu estou trazendo para você é que para que você não precise passar os perrengues que eu passei aprender da pior forma como eu aprendi primeiramente quem quer começar isso aí quem quer começar ganhar dinheiro na avicultura principalmente quem nunca criou nada escolhe uma coisa no máximo duas como assim? você é inexperiente? eu recomendo começar com galinha caipira você nunca criou nada comece com galinha caipira porque se você compra uma gigante de jazz de alto padrão compra uma galinha sertaneja de balão das nossas aqui que são aves de alto padrão para você e aprender com elas você pode ter prejuízo porque você pode perder essas aves você pode perder ovos você pode perder filhotes porque você não sabe ainda o manejo a não ser que você estude muito e aí sim você vai começar já com o pé direito fazendo isso você já tem uma experiência você já tem um norte escolhe aí duas coisas para fazer de início não adianta você do nada do nada chegar no instagram no facebook seja onde for no youtube chegar e fazer eu tenho 15 raças de galinha diferente e tacar o pau você está começando muita gente não te conhece quem não é visto não é lembrado então se você ainda não foi visto você vai ter muita ave vai ter muito gasto e suas vendas no início vai ser devagar porque as pessoas estão te conhecendo depois disso eu escolheria hoje como eu escolhi principais eu tive 12 raças diferentes eu vi que não era vantagem na época eu optei pela galinha sertaneja balão e optei pela gigante negra de jesse essas duas porque eu vi que eram altamente procuradas e sim elas iriam me gerar uma estrutura financeira para que eu viesse a investir em outras coisas é tão tal que a gente tem esse galinheiro tem outro galinheiro que está terminando ali que meu primo está até fazendo as portas tem um galpão de codorna e tudo bem feito tudo bem elaborado é isso aqui que eu estou fazendo investindo 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 mas a ave que me deu a oportunidade foi a galinha sertaneja balão e a gigante negra de jesse e agora que a gente está introduzindo é a polaco balão a balão lá de baixa grande pescoço pelado que a gente faz o cruzamento com a GSB e acaba tendo aves pescoço pelado de grande enorme porto vocês não tem noção do tamanho dessas aves também só que a gente não pode chamar ela de sertaneja balão é polaco balão sertaneja balão é essa aqui que você está vendo então do início eu escolhi a galinha sertaneja balão e a gigante como foi que eu fiz para gerar as minhas primeiras vendas as minhas primeiras vendas como eu tinha um canal beleza foi foi não foi tão difícil mas vamos supor que eu não tivesse canal o que é que eu faria primeiramente faria o canal no youtube pessoal vejam bem observa o que eu estou dizendo quem não é visto não é lembrado eu estou falando isso porque teve colegas e amigos meus que começaram e ficaram com vergonha e preguiça não sei qual dos dois que prevaleceu de gravar conteúdo para a rede social mas quem compra ovos férteis não é o pessoal da tua cidade é o pessoal de outros de outras cidades e o pessoal de outros estados se eu fosse depender unicamente somente de bom jardim onde eu moro aqui no sítio ou de orabó onde a gente faz as chocadeiras eu estava na pior digamos assim eu não estava lucrando não com ovos férteis mas aí eu iria fazer outra coisa então hoje a maior venda que a gente tem através de site instagram youtube a gente direciona todo mundo para o whatsapp e lá fecha a venda e quem não quer fechar via pix essas coisas vai lá no site e divide no cartão ou no mercado livre mas enfim eu recomendo abrir um canal no youtube tem vergonha grava suas aves depois você começa a aparecer que é muito importante porque quando você aparece você gera credibilidade caramba não é um desconhecido é um cara que está mostrando a cara então a partir do momento que você mostra sua cara o pessoal tem confiança pelo seguinte se essa pessoa está mostrando a cara então ela não tem a intenção de dar calote ela não tem intenção de fazer coisa ruim através das vendas isso é muito importante quem mostra a cara vende mais depois grupo no facebook e primordial um perfil no instagram sabe a gente vende bem pelo instagram a gente posta foto é rios story e o pessoal ali está acompanhando ele está vendo o que está acontecendo no dia a dia aí fez isso com essas redes sociais você ainda não vai oferecer nada presta atenção se eu chegar com as minhas galinhas balão aqui eita pessoal compra minhas galinhas eu estou vendendo ovo está barato está não sei o que compra minha galinha tem cinco dúzia disponível tem uma dúzia disponível não sei o que a gente está insistindo para o pessoal comprar e isso desvaloriza o teu produto as nossas galinhas aqui a gente não a gente praticamente nunca tem ovo a pronta entrega porque vende hoje para entregar a próxima semana vende hoje para entregar a próxima semana é muito difícil ter o pronta entrega muito difícil mas mesmo se chegasse um dia para ter eu não eu não iria estar forçando para as pessoas comprarem porque tudo que está oferecido ali não está de bom grado não tem alguma coisa errada o pessoal está oferecendo tanto então se está oferecendo é porque ninguém está comprando então desvaloriza o produto eu não ofereço porque não tem para oferecer vezes quando eu boto uma promoção para o pessoal que ali está com uma grana pouca e vale a compra mas é um dia só não é todo dia que está no preço menor então você vai gravando um vídeo das melhores aves que você tem deixa só top a ave que não está no padrão ou que está diferente tira da criação e grava para as redes sociais seja ela qual for gravando gravando e vai ter quem se interessa por essas suas aves e vai começar isso aí é fato e vai começar a perguntar olha quanto é a dúzia de ovo olha que você não ofereceu mas você mostrou o produto você mostrou que tem coisa de qualidade aí você vai para o LX você vai para o Mercado Livre você vai para o YouTube para o Instagram para o Facebook pessoal olha 6 opções só de uma tacada só disso tudo e a gente só não está no LX está no TikTok está no tudo que eu puder ser visto eu vou agora às vezes a gente não tem como responder todo mundo principalmente nessas redes sociais rápidas a gente deixa o contato se realmente a pessoa quiser ela vai buscar o contato vocês entenderam essa é a melhor forma depois você vai montar um site quando estiver lá no seu canal do YouTube você bota o site na descrição pessoal quem quiser adquirir essas aves tem o site aqui na descrição você pode comprar por cartão pix boleto o que você quiser olha só as oportunidades sendo esfregadas na tua cara e ainda assim tem gente que vai dizer não tem como está ruim a situação criatura se tu não pode comprar três quatro baia de bicho compra duas galinhas um galo compra três galinhas um galo não pode comprar três galinhas um galo compra quatro pintinhas cinco e compra um machinho ou dois agora ficar ali remugando churumingando não vai adiantar de nada resultado só vem com ação ação gera resultado resultado vai gerar aquilo que você almeja se minha intenção é ganhar dinheiro com galinha eu vou fazer por onde ganhar dinheiro com galinha e se ninguém me vê ninguém compra agora você aí do outro lado da tela está achando que eu estou com conversa quem acompanha a gente sabe eu não quero aqui provar nada para ninguém eu não estou aqui para provar nada não eu só estou mostrando aquilo que realmente funciona eu fiz isso o mestre fez isso o Tales Honório essa turma toda fez isso e está aí vendendo igual água e aí vai esperar o que amanhã daqui uma semana daqui um mês daqui a um ano ai Rodrigo eu estou sem condição financeira daqui um ano cara dá teu jeito tá sem condição financeira compra a ave mais barata mas começa de algum jeito eu comecei com galinha caipira normal e eu vendia pela internet galinha caipira normal ouve acha que não tem gente que não tem a galinha caipira pé duro daqui de Pernambuco ela é diferente da pé duro do Ceará ela é diferente da pé duro lá de São Paulo ela é diferente da pé duro do Rio de Janeiro cada região tem suas aves com suas características até a galinha caipira pé duro muda de região para região então você mesmo com essa galinha tão simples você vai ter aves que em outro lugar não tem e tem quem compre codorna ovo de codorna comum uma vez um rapaz lá de Minas Gerais ele disse que lá não existe venda de aves de codorna macho lá na cidade dele não estou dizendo em Minas Gerais completa não na cidade dele não tem venda de codorna macho e ele queria comprar a minha ovo de codorna comum só para tirar os machos e reproduzir porque as indústrias só vendem fêmeas porque elas só quer vender 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 e se ela vender o macho ela vai estar oferecendo de bandeja a genética deles feito isso é só esperar o resultado agora vai sem ganância vai com perseverança agora sem ganância ganância diferente de perseverança quem é ganancioso quer abraçar o mundo com a mão e quer tudo de uma vez então quanto mais rápido você for mais rápido você quer constância você vai lá de pouquinho e vai subindo subindo a gente está aqui quer ir para aqui de uma vez aí cai porque ele está indo na ganância na avareza isso aí não dá certo é um vídeo simples mas o único objetivo desse vídeo sabe o que é? é abrir teus olhos porque tem muita gente que está como eu tive um dia que eu procurei o que comer eu não tinha um real no bolso eu tive uma atitude na minha vida eu sei que tem muita gente assistindo isso aqui que está passando perrengue e não sabe para onde ir e talvez com um vídeo desse tenha um ó tenha uma esperança de vida e a única esperança que pode aparecer na tua vida é a tua força de vontade é você querer você fazer acontecer porque ninguém vai fazer por você não quem não quer ser ajudado não adianta a gente fazer nada eu não insisto em ajudar ninguém porque quem me procura eu estendo a mão e quem não quer não adianta a gente tem que estar esfregando a oportunidade na cara esfregando não é comigo eu não ajudo quem não quer ser ajudado é a pior coisa a ação tem que partir de você partindo de você vai ter muita gente que vai ver que você é guerreiro guerreira é perseverante e tem realmente um desejo muito grande de querer lucrar com galinhas ou de querer criar galinha para outra coisa de querer de querer sair do que você está tem gente que vai ver isso que vai te ajudar assim como me ajudou e eu estou disposto a ajudar quem eu puder mas principalmente tem que partir de você beleza forte abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau 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 tchau